O Ministro do Transporte e da Comunicação José Agostino da Silva, ator de Jirac, foi encontro ao primeiro-ministro no Correio das Nações Unidas e Timor-Leste, Rui Trevedi, e a segunda-feira. O governante regras a autorização de circulação do transporte público durante o estado de emergência, determina o número total passageiro para o transporte público para o Bieletula. A regra é a autorização do Jornal da República, mas o Jornal da República me convidou na Direção Nacional do Transporte Terrestres e também a instituição de polícia nacional do Timor-Leste, que é a autorização da compreensão da imprensa, divulga ao público a Rui Trevedi, e lá consta o número certo e a regra, mas orienta na parte para cumprir requisitos do Ministério da Saúde ou entidades ou tudo, equipa centro integrado e a autor, porto terrestres nemia. Liliu transporta ciranebemaca, transporta passageiros, facilita tudo a passageiros, tudo a EMA, anessanbis, microlet, táxi, anguna no Cira-Celo. E não é governo, a autorização para a Cira-Hala-Fal e a Cira-Nia, atividade, mas a ETA tem que cumprir na parte, requisitos nebemaca, Ministério da Saúde, não equipa centro integrado, já está em crise, atua. Distanciamento social, né? A Cira-Nia tem que cumprir na parte. Objetivo saída, objetivo é prevenenar a Cira-Nia mora a Cira-Nia, carreta te, higiene, a carreta te, passe, e voa cerneu. Então, regra cerneu, atua para ita prevenenar, Ita autoriza, se rehala, cerneu, atividade econômica, né? Mas Ita tem que cumprir na parte, regra nevema, que a Organização Saúde Mundial, ou Ita Nia Ministério Saúde, equipa centro de gestão crise, atua, neba Ita roto neve dia. Claro que ataca, e há essa, hoje em dia, e há impacto econômico, né? Governo, leu-se, excelência ministro, coordenador assunto econômico, atua, e há plano, o ensame, cabele responde, e a situação emergência, então, facilita o subsídio vacila. Só que, pagamento, orçando que se ia processular aquela, né? Agora, é parte da Ita reativa, ali, mas, Ita se apresenta razões, barra, é? Impacto na orçada, o arrendimento, na orçada, as tarefas, mas, tarefas, a barra não, Ita, la vele, atua, que ele tenha, cara, graça, é? E a regra, neve, é? para regularizar, também. José Agostino esclarece, e, Mahoto, tem que, consencializar, do cumprir, regras, neve, governo, implementa, ou, na. O governo, por exemplo, ministro, sabe, para organizar, não é? Importante, te cria, requisitos, bacira, e, la fale, é? Consciência, cidadão, e, da. A cara cumpre, ela cumpre, e, a gente, o consenso, é, da. E, o que, o que, a regra, a gente, a questionável, é, agora regra, e, objetiva, você, regra, neve, Mas pronto, a oferta não é a opinião, mas a oferta não é a cidadão imorense. O governo, o Ministério do Transporte e Comunicações, o governo, o Ministério do Transporte e Comunicações. Claro que a regra é a discussão, análise, 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 análise. E a loronghita fulam maio-né, o governo autoriza o transporte público-sira a atual circulação normal. Tira informação, né, BZM, acessu, o motorista, transporte público-sira, transporte público-hanes, o transporte público-sira, então, a loronghita, torna a elevar a gente. O Gustavo e Comunicações, o negócio. Amém.